Olá, eu sou a Mazé Alves, gerente de Fomento ao Audiovisual e Criatividade, aqui da Secretaria de Cultura do Estado. E hoje você vai conhecer o melhor do cinema que vai até a nossa população. Vem comigo! O Cine Cultura é uma unidade da Secult que oferece filmes goianos de arte e fora do circuito comercial de cinema. Ele foi inaugurado em 15 de julho de 1989 e conta com 98 lugares. Esse cinema é também a casa do cineasta goiano, sendo um espaço de divulgação e veiculação dos filmes produzidos aqui em Goiás. Além disso, o Cine Cultura tem os melhores preços do Brasil, oferecendo ingressos a partir de R$ 5,00. E tem mais! Outro grande diferencial desse cinema são as moscas. Somente no último mês tivemos duas moscas. A primeira foi uma homenagem à cineasta Adriana Rodrigues, diretora goiana que morreu em 2021, vítima da Covid-19. A segunda foi uma comemoração do 15º Dia Internacional da Animação, que exibiu mais de 70 filmes. Ambas tiveram entrada gratuita. E não paramos por aí! Também gostamos de comemorar as datas mais importantes, com programações especiais em sua maioria com encadas gratuitas, como no Dia das Crianças, Halloween e o Dia do Servidor Público. O Cine Cultura está localizado aqui, no Centro Cultural Marieta Teles Machado. E a nossa programação você encontra aqui, ou no nosso site, cultura.gov.br. e também nas nossas redes, no Instagram, arroba Cine Cultura Goiás. Vem pro Cine Cultura! Para você que não é da capital, tem cinema de qualidade também com o Cine Goiás Itinerante no interior do estado. O projeto nasceu com uma extensão do FICA e leva cultura, entretenimento e cinema para os municípios goianos. Funciona assim, as prefeituras municipais solicitam a visita do Cine Goiás Itinerante via ofício e o atendimento é feito por ordem de chegada. Ou seja, quem envia a solicitação primeiro, é contemplado primeiro. E atenção, prefeituras! Para este ano, a agenda está lotada. Mas ano que vem, tem paga, viu? É só mandar um ofício endereçado à Secretaria de Estado da Cultura com a solicitação da data. Semana que vem, tem mais do Melhor da Semana. Eu vou ficando por aqui, porque minha sessão já vai começar. Obrigada, boa sessão! Vem pro Cine Cultura! Tchau!